Música Nós estamos aqui na Estação Experimental do Arroz, do Instituto Rio Grande do Arroz, localizada no município de Cachoeirinha. A estação é composta por sessões ou equipes que trabalham nos mais variados setores dentro da horesicultura. A estação está dividida em sessões, que são equipes, com profissionais especializados nas diversas áreas, onde nós temos um laboratório de análise de solos, para fazer análise de solos oriundos das lavouras dos produtores. Nós possuímos, aqui na estação também tem uma equipe ou uma sessão de sementes. Música Então, nesse ano de 2020, o IRGA está completando 80 anos, e alusivo a esses 80 anos, o programa de melhoramento colocou no campo uma vitrine de cultivares, que foram marcos na lavoura arrozeira do Rio Grande do Sul. Porque o programa de melhoramento do IRGA, tanto quanto o IRGA, se confunde muito a história do IRGA com a história da lavoura arrozeira do Estado. Nós chamamos isso de túnel do tempo. Música Para exemplificar, nós temos aqui dois tipos distintos de plantas, onde esses materiais foram utilizados na década de 60, até finalzinho da década de 60, e esses materiais com porte mais baixo foram utilizados na década de 70. Então, com esse material aqui, se pode aumentar significativamente a produtividade no Estado do Rio Grande do Sul e possibilitou também a colheita com máquinas. E nós conseguimos, então, sermos exportadores de qualidade para todo o Brasil. Música Música Música